O suco de maracujá é natural. Será que eu como doce ou não como? Será que eu compro biscoito Doritos ou Traquinas? Qual dos dois será que faz menos mal? Doritos ou Traquinas? Então, os dois, praticamente os dois. Um é puro açúcar, o outro é puro sódio. Quem é que entende um negócio desse? Então, a pessoa fica nessa. E aí, muitas decisões, muitas tomadas de decisões, quando chega no final da tarde, as pessoas estão esgotadas. E aí, senta lá, nossa, o professor já está falando, aí o professor já está falando, aquela vozinha da professora. E aí